Uau! Seja bem-vindo a esse episódio muito louco para o seu desenvolvimento. Como assim de muito louco? Calma! Vou te contar o que aconteceu. Eu fiz outro dia uma sessão de mentoria gratuita para uma aluna minha do Efeitual porque ela ia montar uma palestra e ela estava com várias dúvidas assim. Acabou de entrar para a formação Efeitual, que é o nosso curso onde eu ensino dar palestra, dar treinamento, gravar vídeo, fazer lives e enfim, ter um Efeitual quando está falando diante de um público. Ela comprou o curso, logo em seguida ela já tinha uma palestra bem desafiadora para um público que eu considero um dos públicos mais exigentes e desafiadores que nós temos na atualidade. Que público seria esse? Adolescentes. E ela falou, Gi, eu estou com várias dúvidas, não vai dar para esperar a live dos alunos Efeitual. E a gente tem um grupo no Ates que eu tomo conta dos alunos, vou interagindo com eles, enfim. E uma vez por mês, durante um ano inteiro, eu faço uma live só para quem é aluna Efeitual. Ela, ai meu Deus, não vai dar tempo de eu esperar essa live para tirar as dúvidas, queria conversar com você antes. Eu falei, opa, tive uma ideia? Vou fazer uma sessão de mentoria com essa minha aluna, vou ajudá-la e vou deixar esse conteúdo disponível disponível aqui no YouTube para poder contribuir aí na vida de muitas pessoas. Então, o que você vai assistir agora é um episódio onde você vai assistir eu fazendo uma sessão de mentoria com essa aluna maravilhosa e você vai me ver montando junto com ela a palestra, tá certo? Agora, se você é meu aluno Efeitual, você também pode participar de uma sessão de mentoria comigo. Fica ligado lá no nosso grupo no Ates, porque eu vou mandar recadinhos para lá, por lá, quando eu for abrir novas vagas de mentoria gratuita, como eu acabei de fazer aqui. Mas chega de papo, bora assistir a mentoria. Vamos lá! Zuleine, maravilhosa! Olá! Conta o que você faz, conta onde é que você mora, conta inclusive onde é que você está para o pessoal entender o que vai rolar daqui para frente. Então, se apresente para nós. Jóia! Obrigada! Então, meu nome é Zuleine, eu sou pastora na Igreja Metodista, eu estou na parte sul do estado de São Paulo, divisa com Paraná. É o Vale do Ribeira, na instância turística de Eldorado. Eu tenho me dedicado bastante à causa da criança e do adolescente e recentemente amadureci para um trabalho mais específico de fazer palestras, palestras para motivar os adolescentes, tanto para despertamento profissional, também para eles se protegerem e sonharem mesmo, sonharem com a sua vida profissional. Só nisso eu já amei e é por isso que a Zuleine está aqui, porque esse tema eu tenho certeza que primeiro que ela vai gerar uma transformação gigantesca na vida de muitos adolescentes, de muitas famílias e segundo que a Zuleine está aqui porque ela é aluna da formação efeitual. Então, para participar dessa mentoria comigo, que é uma mentoria gratuita, a Zuleine não está pagando nada por isso, eu estou aqui ajudando porque ela é aluna, alguns alunos que fazem algumas atividades que quem é aluno sabe, tem a oportunidade de estar aqui comigo fazendo essa mentoria e esse conteúdo, como você já sabe, fica disponível para você por uma semana gratuitamente no YouTube e depois para quem faz parte da comunidade UAU de desenvolvimento humano. Dona Zuleine, então vamos começar aqui esse negócio. Bom, primeiro para começar, você está em casa. Antes, enquanto a gente não estava gravando, ela me falou que ela está em casa, que ela trabalha bastante em casa. Então, se de repente vier alguém passando por aí, uma criança falando, sigam-se na casa da Zuleine, porque nós estamos todos em casa. Zuleine, me fala qual é a palestra, me fala onde vai ser, qual é o lugar, me conta um pouquinho. Legal. A palestra, eu coloquei o nome, Metamorfose Já, para trabalhar uma transformação e a gente vai trabalhar o assunto, o exemplo da lagarta e da borboleta. E a gente vai estar oferecendo para um público da escola estadual aqui na cidade, de uma das escolas, e a gente teve o privilégio recente, né, de poder estar acolhendo os alunos lá na igreja. Muito legal. A gente vem conversando com a escola e aí houve essa oportunidade de a gente fazer e acolhê-los lá na igreja. A palestra é para os alunos, mas será na igreja. O local vai ser na igreja. Exato. Para quantos alunos, para qual festa etária, quantas pessoas mais ou menos, me fala um pouquinho. Ah, sim. É para o nono ano. Aí tem duas salas no período da manhã e tem duas no período da tarde. Então, como é uma série de quatro palestras, elas vão estar sendo repetidas em períodos diferentes. Então, na verdade, eu vou estar fazendo oito palestras em quantidade, com quatro temas diferentes. A mesma palestra você vai fazer oito vezes? Não. A mesma palestra eu vou fazer duas vezes. Aí de manhã para duas classes e depois da tarde para outras duas. Entendi. Cada palestra, cada grupo, vai ter mais ou menos quantos adolescentes? Ah, sim. 70. Em torno de 70. Tá. E num ano, 13, 14 anos. É isso? Mais ou menos? Ah, sim. Mais ou menos. É. Tá. E lá você, no local onde vai ser a palestra, você tem data show, caixa de som? O que você tem de recurso audiovisual? Ah, tenho mesmo. É isso mesmo. Tenho som, microfones, sem fio, que a gente usa bastante. De mão ou headset? De mão. Por enquanto é de mão. Tá. E aí tem o data show. E as cadeirinhas. As cadeirinhas estofadas para colher todos os adolescentes ali. Tá ótimo. Maravilhoso. E a primeira palestra vai ser que horário e a segunda vai ser que horário? Ah, sim. Deixa eu olhar aqui na minha anotação. A primeira vai ser no período da tarde, a uma e meia. E a segunda é às 10h40, que é para a turma da manhã. Em dias diferentes. Aí precisou que fosse dias diferentes. Tá bom. Perfeito. O título da palestra você já divulgou, é Metamorfose Já, é isso? Isso. Tá. Fala pra mim qual é o resultado que você quer com essa palestra. A palestra terminou agora, você tá super satisfeita, feliz, vibrando. Qual resultado você alcançou? Qual resultado você alcançou para os adolescentes? Qual resultado você alcançou pra você? Me fala um pouquinho. Muito bem. Primeiro eu gostaria mesmo de estar identificando neles, aquele despertamento, aquela vontade de fazer as coisas, né? Vontade de estudar, vontade de trazer também benefícios para a vida da escola. Porque eu tô trabalhando assim, que a escola é o primeiro lugar onde eles podem estar praticando conhecimento e vão estar aprendendo ali na palestra. Tá. É um despertamento. Tanto assim, pra fortalecer a identidade deles, eles se verem como capazes, né? Como pessoas capazes de estarem fazendo alguma coisa. Tá, então você tem alguns exemplos, né? Na palestra. Pode falar, pode falar. Tem o quê? Não ouvi. Ah, sim. É que a gente vai estar trabalhando alguns exemplos, né? Na palestra. Tem aquela questão do fortalecimento da identidade deles, autoestima. E eu quero perceber eles já começando a sonhar e desejarem fazer alguma coisa. Então, esse lugar primeiro que a gente oferece para eles fazerem alguma coisa é o dia a dia ali da escola. Tá. Então, fortalecer a identidade, fortalecer a autoestima e sonhar. É isso? Isso, exatamente. Que eles saem de lá com vontade de fazer as coisas e que eles se vejam como eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer a minha história, eu sou capaz de realizar meus sonhos. Certo? Exatamente. E qual o resultado para você? Enquanto pastora, enquanto uma pessoa que tem uma missão, qual o resultado para você? Legal. Eu quero mesmo me ver fazendo diferença na vida dos adolescentes, livrando eles de ociosidade e alguns perigos que a gente tem na sociedade. Então, eu quero vê-los focados, se amando e cuidando da vida. Cada um cuidando de si. Então, eu quero ver eu causando esse impacto, essa transformação, esse despertamento. Muito bom. Gente, enquanto ela fala, eu tô aqui, ó, anotando tudo, porque daqui a pouquinho a gente vai montar toda essa palestra. A princípio, eu tô entendendo, né? Então, qual é o cenário, qual é o público, qual é o resultado, qual é a estrutura que ela tem, enfim. O que você já pensou em por nessa palestra? Fala pra mim. Ah, sim. Primeiro, vou colocar pra eles, tipo, numa ilustração, um exemplo, da lagarta e da borboleta. Então, eu achei até já um vídeo, onde eu apresento a lagarta. Resumindo é isso, né? E eu falo assim, ah, quem quer ter uma lagarta de estimação? Você já pensou chamando eles pro assunto, né? Você acha que ninguém pensa nisso e tal. Mas por quê? Porque a gente não se identifica, a gente acha um bichinho feinho, né? Trabalhando ali com eles. E depois eu vou mostrar mais, no final, através do vídeo, a transformação. Mas através da conversa, eu já vou falar pra eles. Lagarta, nasce lagarta, mas morre lagarta. Não precisa. Então, ilustrando, né? Um tipo de vida sem sabor, pra baixo, né? Sem muita perspectiva. Que aí, também, eu posso dizer agora que é como se fosse reflexo da baixa autoestima. Como, então, a lagarta. No sentido de vida da lagarta. E depois, a gente vai estar trabalhando com eles as motivações, pra eles desejarem ser a borboleta, como a lagarta também se transforma. Primeiro, então, essa ilustração que foi que eu coloquei. Tá. Depois, me fala todas as ideias que você teve pra palestra. Legal. Eu vou estar falando... Deixa eu comentar, então, o primeiro de Adão e Eva, que eu tenho certeza que o outro exemplo, que é sobre a minha vida, eu não vou esquecer. Então, vamos lá. Eu vou lembrar, falando de autoestima, A nossa origem, né? É um plano de Deus, um sonho de Deus. Não somos acidentes. Não somos acidentes. E depois, também, que Deus falou pra Adão, pra ele cuidar do jardim e cultivá-lo. Então, a gente também tem o nosso jardim, que a gente precisa cultivar e cuidar, que é a nossa vida, a nossa família, e os lugares sociais onde a gente vive. Então, eu tô fazendo essas ligações, né? Mas, tem o segundo serviço de Adão, que é dar nome pros animais. Puxa vida, mas o que isso tem a ver, não é? Dar nome pros animais. É se interessar pela natureza, pelas coisas que Deus fez. E nós estamos num município que é a instância turística, 70% mata atlântica. A gente tem que estar de bem mesmo com o meio ambiente e se interessar pelas coisas que estão do lado. Tanto porque a gente aprende. Através dos animais, como a gente tá falando da lagarta e da borboleta. Ótimo. Mas também porque a instância turística se desenvolve através de serviços ambientais, o turismo ambiental, por exemplo. Então, eles precisam se identificar com essa questão do meio ambiente. Tá. E o terceiro? Que é a sua história, é isso? A minha história, exato. Porque, eu coloco assim pra eles, a minha experiência de adolescente, eu também poderia me referir como uma lagarta. Eu também tive muita baixa autoestima, muito desencorajamento. Eu falo também da separação dos meus pais, falo do meu nome, né? Eu lembro, Gigi, que você brinca com o seu nome na abertura. É, tradução. Aham. Isso, dual. E claro que eu também vou falar do meu, né? Até que eu coloco. Talvez, todas as pessoas cheguem um momento que estranha seu nome. Eu vou falar assim, por que escolher esse nome, né? E acho que tudo isso é identificar-se com o adolescente. Tá. Fala pra mim, quais foram as histórias, dentro da sua história, o que que você pensou em falar que é, entre aspas, triste, que é, entre aspas, ruim. Tipo assim, olha, a questão do meu nome, a separação dos meus pais, o que mais? Isso. Foram três assuntos. Então, a gente já conseguiu listar dois. O terceiro, então, é essa falta de motivação. Na adolescência, até que eu coloco pra eles, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, parecia que ninguém me entendia. Eu tinha minhas perguntas, minhas necessidades, eu tinha meus sonhos. Quando eu compartilhava, o pessoal falava assim, você vai fazer isso? E desacreditava. E eu não valorizava. Então, é, essa desmotivação, né, que a gente recebia de adultos próximos. Então, eu vou colocar isso pra eles. Por assim, ó, a minha conversa que eu tô tendo hoje, nessa palestra, é porque eu tô querendo dizer pra você que eu quero te entender. Eu quero te ajudar. Eu acredito que já esteja entendendo algumas coisas, né, que possivelmente você esteja vivendo, porque foram coisas que eu vivi também. Fala pra mim, você falou que são quatro palestras. Qual é o tema da segunda? Da segunda? São os valores. Eu vou estar falando sobre os valores, né, que, valores, virtudes, que a gente tem que tá desenvolvendo. Eu vou estar trabalhando a partir do referencial que o planeta está doente. aí, já peguei a figura na internet, né, que tem o planeta tristinho com termômetro na boca. Tá, deixa eu só fazer uma pausa aqui, Zuley, né, assim, ó, eu tô vendo que algumas vezes você fala assim, igual agora a história do termômetro, o termômetro tristinho, o planeta tristinho com termômetro na boca, é, não sei o que você falou ali da lagarta, da borboleta também, que tinha uma linguagem mais infantil. O público é nono ano. Certo? Nono ano, aí na sua região, tá em torno de qual idade? 13, 14, mais ou menos? 13, 14. Então, esquece linguagem infantil. Eles vão rir da sua cara, muito provavelmente. Esquece linguagem infantil. Esquece. Você vai ficar descolada e moderna. Entendeu? Já começa a pensar na roupa que você vai usar. Então, assim, aquela roupa tradicional, você esquece. Eles vão olhar pra você e pensar, com o perdão da palavra, caguei pra essa mulher. Entendeu? Então, assim, eles têm que olhar pra você e se inspirar com você, com você de verdade. Então, uma mulher batalhadora, uma mulher moderna, que tá antenada nas coisas que estão acontecendo na internet, uma mulher comunicativa, uma mulher que fez sua história. Entende? Vou te dar um exemplo. Quando eu vou fazer... Tem um projeto social que a gente faz uma vez por ano, chama Doratória nas Escolas. E esse projeto é pro nono ano. Normalmente, quando eu vou fazer palestra lá, eu vou de tênis, tipo All Star, calça jeans rasgada. Não compro uma calça jeans pra isso, mas eu uso a calça jeans que eu tenho, que é toda rasgada, pra ir nesse evento. Você entendeu? Camiseta, uma camiseta com as mensagens que eu uso, minha melhor versão, efeito All, meu teto te segura, enfim. Porque a hora que eles me veem, eles falam, nossa, gente, essa daí é a pessoa que vai dar o treinamento? Porque eles estão esperando o treinamento de oratório, eles estão esperando a pessoa de terninho, calça social, aí chega eu lá, entendeu? Aí eles me olham assim, tipo, eu já ganho a atenção deles só pelo look. Então, você já começa por aí. Segunda coisa, você tem que falar uma linguagem deles, moderna, talvez até descobrir algumas gírias que eles usam. Por exemplo, eles não falam assim, ah, essa caneta tá quebrada. Eles falam, ah, essa caneta tá bugada. Você entendeu? Então, até hoje eu tava lembrando uma coisa que outro dia minha filha falou, minha filha tem 11 anos e o outro tem 15. Deu, o que é isso? Aí eles tiveram que me explicar. Acho que era flipar, sei lá, uma coisa assim. Deu, o que é isso? Então, assim, você precisa demonstrar que você fala a linguagem deles. Lembra lá na aula do Efeito Al que eu falo sobre os três canais de comunicação? Vai além disso. É você falar, utilizar o visual, utilizar o sinestésico, utilizar o auditivo, mas é você falar a linguagem desse público em especial, com essa idade em especial que tá vivendo isso em especial. Então, essa é uma coisa pra você ficar em mente. Então, assim, falar, por exemplo, ah, não sei o que, uma historinha. Já era. Se você entrar com uma linguagem bíblica, então, vão passar por cima de você. Eles já estão indo na igreja, porque o local vai ser na igreja. Então, assim, pra você ganhar os adolescentes, a última coisa que você vai ter que falar é da Bíblia. É quando você fala de Deus sem falar de Deus. É quando você fala da Bíblia sem nem abrir a Bíblia. Entendeu? É por aí que você tem que ir. Então, assim, a sua palestra, os temas que você falou, maravilhosos. Então, começa pela sua história. Então, vamos lá, vamos à palestra da tarde. Lembra que a hora que você vai cumprimentar é um cumprimento só. Não é boa tarde, gente, tudo bem? É boa tarde, espera vir deles. Aí vai vir meio choncha. Você melhora, boa tarde, aí eles vão responder. Outra coisa, a hora que eles estiverem entrando no local, já põe música pra tocar, tá? Agora, eu não sei se na igreja tem alguma regra que você não pode tocar música. Peraí. É. Peraí, deu uma cortada. Eu não sei se na igreja tem alguma regra que não pode tocar música do mundo. Sei lá como é que chama isso, entendeu? Eu tenho essa regra ou pode tocar? Eu teria que conversar com os irmãos, né? Pra gente estar previnindo antes, mas com certeza eu tenho música. Por exemplo, você pode pôr uma música que, óbvio, uma música que tem uma letra boa, você não vai pôr um funk, sei lá, vai, vai, vai até o chão, entendeu? Você pode pôr uma música boa do Jota Quest, não importa quem canta, na verdade, tá? Mas assim, seja algo que eles falam assim, nossa, tô ouvindo uma igreja mesmo? Tipo, entendeu? Algo que já atraia a atenção deles, assim. Então, entrando, slide logo de cara, o slide bem a ver com a linguagem deles, com adolescentes, com uma coisa moderna, nada infantil. Ah, esse aqui é fofinho, esquece fofinho. É radical que você tem que pôr, entendeu? A coisa rock. Radical. É isso que você tem que pôr, tá? aí, a hora que você for entrar, aí você vai cumprimentar eles e você já vai dizer o seguinte, você não agradece a presença, tá? Mas você pode elogiar. Não agradece, obrigado por vocês estarem aqui, não. Você vai elogiar, você vai dizer parabéns, por exemplo, tá? Parabéns por você estar aqui. Porque uma coisa que, sei lá, o mundo tá cheio de pessoas que falam, agora a diferença é quem faz. E você tá aqui e mostra muito que tipo de adolescente você é. Um adolescente que quer fazer acontecer, é um adolescente comprometido, é um adolescente que tem, você já vai elogiar, tá? E aí você vai dizer o seguinte, tá? Mas quem sou eu? Aí você vai dizer, talvez vocês vão o quê? Fazer bullying comigo, mas não vou fazer o quê? É verdade, meu nome é Zuleyne. Eles vão dar risada. Você tem nome composto ou não? Não. Zuleyne o quê? Dias Gomes, mas é só Zuleyne. Então tá, então só lá. Meu nome é conhecido, mas... Ah, então tá, você vai falar, então, gente, Zuleyne, você imagina se as pessoas brigam ou me zoam até hoje por causa do meu nome, você consegue imaginar o que que eu passava quando eu tinha 13 anos, 14 anos? Só aí você já vai gerar a identificação do tipo, olha, eu fui muito zoada e superei isso e tô aqui. É o que você tá dizendo na entrelinha, tá? Então beleza, você zoa com o seu nome e aí você vai falar, você já vai abrir dizendo, tá, mas quem sou eu? Aí você vai dizer, eu sou Zuleyne, eu sou pastora, aí você vai apresentar o hoje, tá? Mas de uma forma bem gostosa, bem leve. Ah, eu sou mãe, não sei o que, você pode pôr foto, você pode pôr uma foto de você pregando na igreja, você pode pôr uma foto com você, com seus filhos, você tem bicho de estimação ou não? Não tenho. Tá, você põe uma foto de você com seus filhos e tal, não sei o que, com a sua família, beleza. Aí você fala, e hoje eu tô muito feliz em poder estar aqui com vocês palestrando dentro dessas, como é que chama? Isso não é uma palestra, isso é uma série. A gente começa hoje o episódio 1, tá? Então, é como se fosse uma série, sei lá, Stranger Things, e aí tem vários episódios. Você fala, então essa daqui é a série e aí você dá um nome pra série, entendeu? Certo. E essa série, ela vai ter quatro episódios. Hoje é o primeiro episódio. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre metamorfose já. Tá? Pra gente falar de... Hã? O nome deu certo. Deu certo. Aí você vai dizer assim, mas depois você tem que pensar um nome pra série, tá? Um nome bem, bem moderno pra eles, assim. Coisa bem... Tá? E aí você vai começar. Então, você vai dizer o seguinte, essa palestra, ela tem... Esse episódio, ele tem três momentos. Vamos começar agora o primeiro momento. O primeiro momento, eu quero falar pra vocês sobre... Deixa eu pensar. É... Até eu vi uma frase sobre isso outro dia. Paguei meu celular carregando agora. É... Eu não sei a palavra certa, depois você pode pensar melhor sobre isso, mas assim, olha... Onde você tá hoje não define o seu futuro, entendeu? Ou, sei lá, berço de ouro não define rei. Qualquer coisa do tipo assim, entendeu? Então, assim... Mas tá, Osileine, o que que isso tem a ver comigo? Olha, eu vou contar pra você como é que foi que eu cheguei até aqui. Como eu falei pra vocês, hoje eu... Aí você vai falar, sou pastora, não sei o que, nananã, né? Mas... Quando... Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 10 anos... E aí você começa a contar alguns marcos da sua história pra gerar conexão através da dor. Porque eles estão numa fase de muito tumulto emocional e se você ficar falando que todas as suas conquistas, eles não vão se identificar. Você precisa falar das suas dores, tá? Então, escolha alguns momentos pra você partilhar como você falou. Seus pais se separaram, você tinha quantos anos? Cinco. Cinco anos? Tá. Me fala um pouquinho, você é filha única, tem irmãos, me fala. Tenho. São cinco do primeiro casamento. Sua segunda mais velha. Então, tinha de três anos, tinha de quatro anos e tinha de dois anos depois de mim. Tá. Então, a sua irmã mais velha tinha quantos? Seis. Seis anos? Você tinha cinco? Quer mais? Depois tem a Brígida que estava com quatro anos, aí depois a Itamarca... Tá. Então, era seis, cinco, quatro? Três e dois. Três e dois. Talvez, mais nova, ainda não tivesse dois. Talvez nem tivesse dois. Então, você vai dizer o seguinte, eu sou filha de uma família... Todas mulheres? Todas. Então, você vai dizer assim, eu sou filha de uma família onde meus pais tiveram cinco filhos. Cinco filhos pra falar a verdade, não. Cinco filhas. Você imagina uma casa com cinco filhas? Quem aqui tem irmão ou irmã? Levanta a mão. Gente, imagina a sua casa com cinco meninas. Era assim que era a minha infância. E eu não tinha nem a grandeza de ser a filha mais velha, que tem todo o status de filho mais velho. Tem toda a bucha de filho mais velho. Tem, mas tem todo o status de filho mais velho. Alguém aqui é o filho mais velho? Maravilha. E eu também não tinha o xodózinho de ser a filha mais nova. Alguém aqui é a filha mais nova? Maravilhoso. Pois é, eu era a segunda mais velha. Então, assim, eu tinha responsabilidade. Se eu estiver falando coisas que não são verdadeiras, você vai tirar, obviamente, tá? Eu tinha responsabilidade de cuidar dos mais novos, porque eu era uma das mais velhas com cinco anos, então eu tinha que ajudar, não sei o que, nananã. Só que ao mesmo tempo, eu, sei lá, sua irmã mais velha batia em você, brigava com você alguma coisa assim ou não? Eu não lembro. Você não lembra? Eu não lembro. Nada. Então, pouca coisa. Então, tudo bem. Você não vai falar nada disso. Então, você não vai falar nada disso, só no seguinte. E aí, você imagina uma casa com cinco meninas e eu, de repente, descubro, com cinco aninhos, que os meus pais estão se separando. Meus pais comem do jeito diferente, né? Minha casa deixa de existir, meu endereço muda, meus pais comem. Aí você fala disso, então você fala assim, quais são as emoções que a gente vivencia quando a gente tem os pais se separando? Qualquer ser humano. Aí você pode falar medo, solidão, angústia, né? E aí você não vai pedir pra erguer a mão. Você vai dizer assim, eu não sei se alguém aqui é filho de pai e mãe separado, mas esses são os sentimentos que uma pessoa, quando tem os pais separados, sente. Não importa a idade, pode ter cinquenta anos, né? Eu tenho uma aluna de mentoria, pra você ter uma ideia, posso chamar de Zul? Pode. Que ela, os pais eram casados há cinquenta anos e depois de cinquenta anos de casada, eles decidiram se separar. O pai dela tem setenta e pouco, a mãe também por aí e decidiram se separar. E ela tem essas mesmas emoções. Então, você pode falar isso, porque você vai gerar conexão. E aí você pode falar, fala pra mim algo que você vivenciou, que foi muito dolorido pra você na fase da adolescência. Ah, sim. Quando eu tinha algumas ideias de coisas que eu gostaria de fazer e tal, e aí eu compartilhar com as pessoas mais próximas da família e tinha desmotivação. Desacreditava, assim, ah, você vai fazer isso, reparece, sabe? Coisa assim. Entendi. E você acreditava que você era capaz de fazer ou você também não confiava muito em você? Eu acho que eu não acreditava muito, não. Aquilo deixava triste naquele tipo de conversa, mas é porque eu sei que abalou bastante, eu sei que o resultado foi baixa autoestima, né? Tá. Então, você vai dizer o seguinte, mas eu quero pular da minha infância pra uma fase que é a fase que vocês estão vivenciando, que é a fase da adolescência. Tinha uma coisa que me machucava muito quando eu tava na minha adolescência. E essa coisa era o seguinte, eu tinha minhas ideias, eu tinha meus planos e quando eu decidia compartilhar os meus planos com as pessoas que eu mais amava, as pessoas que eram mais próximas de mim, ao invés dessas pessoas me olharem nos olhos e dizer, vai lá, você consegue, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, não era isso que acontecia. As pessoas olhavam pra mim e diziam, isso não vai dar certo, você vai fazer isso? E como é que vocês imaginam que eu me sentia nesse momento? Aí você faz uma pausa. Como é que ficava a minha autoestima nesse momento? Se hoje, a Azulene, quantos anos você tem? Quarenta. Se a Azulene de quarenta anos voltasse no tempo e falasse pra Azulene de treze anos, olha, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, aquela Azulene ia falar, impossível. Nunca. Eu? Eu? Essa adolescente insegura? e aí você fala tudo o que você sentia na época, tá? Imagine, eu nunca vou conseguir isso. Você fala, a minha autoestima era muito baixa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar pra você agora. E aí eu entro no segundo ponto dessa palestra. E o segundo ponto é sobre a transformação, a metamorfose. A metamorfose de uma menina de treze anos com autoestima baixa pra uma mulher hoje de quarenta que faz a vida dela acontecer. Só que pra metamorfoses acontecer na nossa vida, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa autoestima. A Azul, você vai falar o que é autoestima igual você aprende no curso. Vai falar o que é autoestima, você pode fazer com eles um termômetro da autoestima. Se você tiver um papel lá e uma caneta distribuir pra eles e pedir pra cada um desenhar o seu termômetro da autoestima, alguma coisa assim, entendeu? Dependendo do tempo que você tiver. E aí você pode pôr uma música pra tocar, nesse momento uma música instrumental, sem ser uma música com letra, pra eles realmente entrarem ali no profundo do ser deles. E você vai dizer pra mim, eu com treze anos, gente, a minha autoestima não era nem zero, ela era menos dez. E o que uma pessoa faz com ela mesmo que deixa a autoestima dela baixa? Aí você vai falar o que você também aprende lá no efeito alto. Que que, inclusive, tem vários conteúdos gratuitos no YouTube que eu falo disso também, tá? Aí você vai falar, isso destrói a autoestima, isso destrói a autoestima, isso destrói a autoestima. Então, o que que eu percebi? Eu percebi que, às vezes, eu queria que o outro elevasse a minha autoestima, mas era eu quem tinha que cuidar de mim. Então, hoje eu pergunto pra você, o que que você pode fazer por você pra elevar a sua autoestima? E o que que você precisa parar de fazer? E aí, dependendo, você pode fazer um slide com tópicos do um lado que destrói a autoestima que eu tenho que parar de fazer e tópicos do outro que elevam a autoestima que eu tenho que começar a fazer e deixo eles escreverem. Tá? Falou de autoestima, você vai falar o seguinte, o segundo ponto da metamorfose é acreditar no impossível. Porque uma lagarta, ela não sabe que ela tem o potencial de ser borboleta. Como é que uma lagarta vive? Aí você vai falar, se rastejando, olhando tudo pra baixo, a lagarta não olha pra cima, aí você pode falar um pouquinho até de fisiologia, igual eu faço no Tchudu, ombro aberto, cabeça pra frente, sabe essa parte do efeito alto? Tá? Você pode falar disso daqui. E aí você vai dizer o seguinte, pra gente acreditar, é como se todos nós aqui, é como se todo ser humano fosse uma potencial borboleta. só que uma atual lagarta. E pra gente deixar de ser lagarta e virar borboleta, porque a borboleta o quê? Tem todo o espaço, olha o que a borboleta come, olha o que a lagarta come, né? Olha como a borboleta vive, olha as cores da borboleta, não sei o que, nananã. Então, pra deixar de ser uma lagarta e ser uma borboleta, a primeira coisa é você acreditar que isso é possível. E aí, pra falar bem a verdade pra você, eu não falaria nada de Adão e Eva nessa palestra, não. Na outra, que você vai falar de meio ambiente, você pode falar. Mas eu falaria alguma passagem bíblica aí, de repente, sobre o Deus do impossível, entendeu? Ou contaria agora alguma história bíblica relacionada a isso. Então, assim, você pode trazer a questão da espiritualidade, tá? Mas, numa coisa mais... menos lúdica, vamos dizer assim, entendeu? Deu pra entender o que eu quis dizer? O que você tá pensando? Fala pra mim. É, agora eu tô fazendo as conexões aqui, né? No caso do lúdico, eu lembro também por causa da linguagem que eu usei. O foco da questão de Adão e Eva, assim, a nossa origem, né? São os planos de Deus mesmo, os planos de Deus. e também as habilidades. Foi nesses dois sentidos pra eles acreditarem no que eles podem fazer. E eles sentindo também, né? O que eles podem fazer. Nesse sentido que eu tinha pensado. É, você pode falar, é que você falou assim pra mim, né? Do plano de Deus lá. cuidar do jardim, cultivá-lo e dar nome aos peixes. Essa foi a parte que mais me chamou atenção, por exemplo. Essas duas partes, eu acredito que você pode deixar pra segunda palestra. tá? Agora, por exemplo, você pode falar dessa questão do plano de Deus. Então, assim, olha, eu acredito que o plano de Deus pra sua vida é que você seja borboleta. É que você pare de se rastejar. É que você pare de mendigar carinho. É que você pare de mendigar atenção. E que você voe. E que você, sabe? Que você brilhe, que você tem a sua beleza. Que você, entende? O que você tá pensando? Fala pra mim. É, eu tô compreendendo, entendo essa questão, com certeza. Até que eu falo num momento, né, que a gente aprende observando os animais, já que tinha a ver com outro assunto. Deixa eu te ver aqui. sem dúvida, sem mear neles, né, a vontade de borboleta também. Entender que isso daí é um potencial que Deus já colocou dentro de cada um de nós, né, que a gente precisa tá se abrindo, né, pra transformação. Acho que é isso. Então, assim, ó, voltando, tá? A palestra tem três momentos de conteúdo. O momento da sua história, que você vai partilhar suas dores e vai gerar conexão com eles e ao mesmo tempo vai inspirar, porque olha, se uma pessoa que passou por tudo isso, olha onde ela tá hoje, né? O segundo, aonde você vai falar da metamorfose e você vai dividir em dois momentos. O primeiro momento, qual era nesse que eu falei? O primeiro momento, trabalhar a autoestima. É, a questão da autoestima e depois de acreditar no impossível, que a lagarta precisava acreditar no impossível, né? E aí, você pode, nesse momento, já que você quer, falou aqui pra mim que você quer levá-los a sonhar, só o fato de você fazer isso, você já despertou vontade de fazer as coisas. Você já tá gerando neles essa visão de, puxa, eu sou capaz, tá fortalecendo a autoestima deles e a identidade de que, olha, eu posso voar, né? Agora, pra gente ajudá-los a sonhar, você pode pedir pra eles escreverem como é que você, o que você sonha pra sua vida, né? Você sonha em ter bons amigos, em manter os seus amigos, você sonha em um dia poder ter a sua casa, você sonha em poder ter o seu dinheiro pra você fazer as coisas que você gostaria, comprar as coisas que você gostaria, quais são, você pode até pedir isso um pouquinho pra eles, entendeu? E aí você pode falar assim, olha, mas eu não quero que você pense nos seus sonhos enquanto lagarta, eu quero que você pense nos seus sonhos enquanto borboleta. Ah, sim, fazer eles ousarem para estar um pouquinho além, né? Isso, isso. Então, senhora, eu de você, nessa primeira palestra, que eu falei que é o primeiro episódio dessa série, eu trabalharia só isso, deles se fortalecerem. E aí eles saírem com um plano de ação. Então, tá, o que eu vou fazer? Isso aqui eu não vou fazer, porque se eu fizer isso vai destruir minha autoestima. Então, isso aqui eu vou fazer. E aí você pega lá o conteúdo que eu falei para você, tá? Espera aí que apareceu um lembrete aqui de uma coisa que eu tenho que fazer. Então, assim, isso daqui eu vou deixar de fazer, isso daqui eu vou começar a fazer, tá? Segunda coisa que eu vou fazer também, puxa vida, eu vou mudar a minha postura. Borboleta olha pra frente, você pode falar da questão da neurociência, de liberar serotonina e endorfina, igual eu explico lá no To Do, você pode fazer. Você pode, inclusive, fazer com eles, tá? Pode até usar a mesma música, ou você pode usar outra música se você quiser. E aí você faz o exercício, movimenta a articulação, o que que acontece quando a gente faz isso e tal, antes de você fazer os exercícios. E, depois disso, você pode fazer a história dos sonhos. Entendeu? E aí você vai dizer o seguinte, só que daí fica uma pergunta, ô Zulene, como é que eu faço pra realizar os meus sonhos? Você não sabe a vida que eu tenho, você não sabe como é a minha família, você não sabe os desafios. No nosso próximo episódio, nós vamos falar como você pode, independente da vida que você tem, independente se seus pais se separaram, se você se sente sozinho, se você não tem dinheiro, se ninguém te apoia, aí você vai resgatar as coisas que você falou da sua história. independente disso, no próximo episódio, nós vamos falar como você pode realizar os seus sonhos. E aí, no próximo episódio, que é a próxima palestra, aí você traz isso, então você fala, olha, quais são os recursos que nós temos hoje pra realizar os sonhos? Nós moramos numa cidade turística. Então, calma, e aí você monta a segunda palestra, entendeu? Aí você vai fazendo uma amarrada com a outra, uma amarrada com a outra, uma amarrada com a outra. Agora, fez isso, você elevou a expectativa pra próxima. O que você vai fazer depois? Depois que você fez isso, você precisa concluir. E aí, pra concluir, você pode trazer algo emocional de novo. Você entendeu? Você pode trazer, de repente, um depoimento de algum adolescente ou jovem que tem na igreja. Tem, sei lá, algum grupo de jovens, alguma coisa aí, assim? Ainda não. É tudo inicial, mas olha que interessante. Eu conheci a semana, né, a história de uma moça, ela é mãe das crianças, ela comemorando que faz 11 anos que ela terminou a faculdade, e ela colocou assim no Facebook, foi muito interessante. Eu estava indo estudar, e eu só estava levando duas mudas de roupa e um par de tênis. E onde que ela estudou? Na Universidade Metodista. Metodista, a gente estava na mesma cidade e fomos da mesma época. E nos conhecemos aqui. Então, quer dizer, ah, chamei ela pra casa, vou bater um papo com ela nesse sábado. Prefiso conhecer essa história. De repente, você pode só citar ela no final, entendeu? Como um exemplo, ou você pode, de repente, até trazê-la pra falar ali dois, três minutinhos, como se você estivesse entrevistando. Sabe? Fulana, conta pra gente o que você faz hoje. Tá, e dez anos atrás, como é que era a sua vida? O que que você que saiu daqui e chegou aqui hoje pode dizer pra esses adolescentes pra inspirá-los? Mas aí você tem que combinar antes. Ou se não, você mesmo conta a história. Você pode dizer assim, pra gente fechar esse nosso episódio de hoje, eu abri esse episódio falando de mim, da minha história. Aí você pode pensar assim, ah, Zuley, mas aconteceu isso com você? Porque você é a pastora. Né? Não. Esse convite pra ter uma vida em abundância, né? Não vou falar vida uau, vou falar vida em abundância. Uma vida em abundância não é só pra mim, mas é pra cada um de nós. É pra todo mundo. E eu vou compartilhar com você uma história de uma pessoa. E você conta a história dela bem brevemente. E aí você pode terminar com algo do tipo, se isso aconteceu comigo, se isso aconteceu com a fulana, esse, essa vida em abundância, essa vida de borboleta também é pra você. E hoje o meu convite é vem ser borboleta. Alguma coisa assim, entendeu? E aí você termina a sua palestra, mas sempre fazendo o spoiler, né? Ou seja, dando a deixa ali, o spoiler é uma palavra que eles usam bastante, pro que vai acontecer no próximo episódio, que é a próxima palestra, pra que eles fiquem doidos pra ver. E ainda você pode dizer, gente, tudo o que aconteceu aqui é segredo. Amanhã de manhã a gente vai ter a mesma palestra pra outra galera. Não digam nada, não digam nada, mas você pode dizer o seguinte pros seus amigos, ó, só vou te falar uma coisa, foi uau, entendeu? Assim, não conta o que foi, mas deixa eles soltarem um burro. Eu não conto. O conteúdo não. Isso. O que que você me disse? Bom, tá ótimo. Tá, então assim, o que que eu fiz com a sua palestra? Primeiro que eu peguei uma palestra, e não é mais uma palestra, é um episódio, de uma série. Então, a palestra toda, ela é dividida em quatro episódios. Então, esse resultado final que você quer, a gente vai alcançar ele principalmente aqui, mas em cada uma dessas quatro etapas também, tá? Cada palestra, ela tem que instigar a segunda, a terceira e a última. Tá? Cada palestra tem que instigar, você sempre vai fazendo essas coisas amarradas. Se você puder utilizar números igual eu fiz, então, esse episódio de hoje tem três momentos, porque daí eles vão contando cada momento. Mesmo que dentro de um momento você quebre em dois. Por exemplo, a metamorfose a gente quebrou em dois, autoestima e acreditar que é possível. Então, você pode fazer isso. Slides, você já sabe, tá lá na aula do efeito alto. Pouco texto, bastante imagem pra gerar conexão com eles. E sempre falar a linguagem do público, nunca uma linguagem, por exemplo, uma linguagem infantil, nada disso. Você tem que alinhar com o público, tá certo? E outra coisa que eu fiz aqui com você também é logo na introdução, principalmente porque a primeira de toda a série foi você ganhar o público com a sua história, mostrando quem você é de verdade e mostrando que você é um exemplo vivo de tudo que você tá propondo aqui com esse conteúdo. Legal. Eu tô pensando assim, aí eu tenho... Combinado. Eu tenho uma pergunta. Eu lembro assim também a questão da gente, como que a gente fala da gente, mas mantendo um equilíbrio ali pra não ficar desfocado do assunto, né? tá na medida ali de... Ao invés de assustar, atrair, né? A gente tem que ter um jeitinho de falar motivando, né? Aí, eu tinha escrito isso, estaria lá no finalzinho, com relação à minha história. O que eu poderia estar aproveitando, então, pra minha apresentação sobre as coisas que eu alcancei, entendeu? porque eu penso assim, aqui na cidade tem a rádio, né? Nova Estância. Fiz programa de rádio aqui, fiz programa de rádio na web rádio, lá em Minas. Morei em Minas, né? Seis anos por lá. Aqui, em Registro, eu fiz a pós-graduação em meio ambiente, pra me contextualizar, né? Estando aqui no Vale do Ribeira, que é a Mata Atlântica purinha, né? Vamos por assim. Então, eu queria ver essas coisas, como tá atraindo eles pra esses assuntos. As experiências que eu tive em Minas foram muito ricas também, muito amplas. É muito diversificado. E eu queria estar usando isso pra motivá-los, né? Mas falar na medida é legal. É programa na televisão, é artigo no jornal, entende? É livro. Como que eu vou colocar essas coisas assim pra não ficar tudo de uma vez, né? Acho que também não seria muito interessante, né? Eu não entendi a sua pergunta. Essa é a sua parte da história, dos cursos, dos livros, você quer pôr na introdução ou na conclusão? Isso fica interessante, entendeu? Exatamente. qual dos momentos, como aproveitar isso. Nesse momento, você não vai falar isso. Nesse momento, lá na introdução, quando você se apresentou, eu sou pastora, você pode falar, gente, eu, Zuleyne, olha, deixa eu falar, um minuto. Eu sou pastora, eu sou pastora, eu me enxamei em tal lugar, não sei o que, nananana, mas você pode ver todo esse meu currículo aqui e falar, nossa, né? Mas não, nem sempre foi assim. Então, você fala o que você faz hoje, mas você volta lá atrás que é pra mostrar, você tá vendo esse mulherão aqui na frente hoje? Que estudou, que faz acontecer, que é pastora? Ó, tudo isso daqui saiu daqui. Se eu saio daqui e cheguei aqui, você também pode. Então, você vai fazer isso na introdução e lá na conclusão, você vai amarrar de novo quando você vai dizer, gente, eu abri esse episódio de hoje me apresentando, mas você pode pensar, mas isso aconteceu com a Zuleyne, contando um pouco da minha transformação, mas, ah, porque, sei lá, ela é pastora, entendeu? Não, qualquer pessoa, essa vida em abundância, essa vida de borboleta, essa vida no céu, assim, podendo ver o horizonte, podendo ver além, é pra qualquer pessoa, você é convidado a ter essa vida. E aí, você vai trazer o exemplo da pessoa. Aí, na próxima, você pode citar algumas coisas, você entendeu? E quando você quiser falar algo muito teórico, entre aspas, entre você, você pode pôr um quiz. Lembra lá no Efeito Al que eu analiso a palestra do Maio Vergara? Você já assistiu essa aula? Inteiro não. A palestra não. Assista lá, porque, quando ele ia falar algumas coisas da vida dele, a gente colocava quiz, por exemplo. Ah, então, quantos irmãos eu tenho? Não sei o que, não, não, não. Você pode fazer isso, gente. Hoje aqui, eu vou contar mais um pouquinho da minha história na segunda episódio. Não vou chamar de palestra, vou chamar de segunda episódio. Legal. Qual curso, qual faculdade vocês acreditam que eu me formei? Aí, você pode fazer quiz. Acertou o presentinho, nem que o presente for uma barra de chocolate. eles vão enlouquecer por uma barra de chocolate, um pacotinho de bala, qualquer coisa. Tá? Aham. Quem acertar, você fala. Entendeu? Entendeu? Para motivar a participação. E aí o assunto para poder encorajar. Bacana. Isso. Legal. Certo? Muito. Certo. Agora, seu desafio é montar o segundo episódio, o terceiro e o quarto. Lembra que a gente tem a live, até lá vai dar tempo, né? Daí, de você montar o resto, a gente tira as dúvidas na live dos alunos efeitual. Que daí a primeira, você já tem aí para fazer. Ok. Combinado? Combinado. Fala para mim o que foi importante essa sessão de mentoria. Primeiro, porque é essa aproximação, né? É um assunto meu. Eu estou tendo a sua assistência de pertinho para me ajudar a desenvolver para esse momento que é muito especial do trabalho ali com os adolescentes, né? E a minha boa? Com certeza. Trouxe o dinamismo. Você conseguiu visualizar toda a sua palestra acontecendo? Bastante. E eu vou estar pensando aqui nesse pouquinho, que eu notei bastante, foi legal. E agora, deixa eu perguntar para você, de todas as perguntas que eu fiz e do jeito que eu fui montando todo o roteiro da palestra, você consegue enxergar o efeito ao dentro de tudo que eu fiz com você? Sim, as coisas que a gente vem conhecendo através do curso, com certeza, técnicas, estão tudo aqui. Perfeito. É isso que você vai fazer, tá? Primeiro episódio está pronto, monte o segundo, monte o terceiro, monte o quarto, apesar que eles vão sendo construídos ao longo de toda a jornada com os adolescentes. E aí, dúvidas que você tiver, a gente tira na live exclusiva dos alunos. Eu amei contribuir com você. Que projeto mais lindo do universo. Vai mesmo falar com os adolescentes. Eles precisam. Precisam. O seu trabalho vai literalmente salvar vidas. E eu me sinto muito feliz mesmo em poder ter feito essa sessão de mentoria aqui e contribuído um pouco mais com você, tá bom? Obrigada, obrigada. Para mim também foi muito bom. Obrigada pela força. Dá um beijo aí no seu esposo e na sua bebezinha. Quantos anos ela tem? Um ano e dois meses. Oh, meu Deus do céu. Que delícia, gente do céu. Eu vi uma bebezinha ali. Ai, que saudade dos meus cacetados. A cada fase tem o seu brilho aí. Mas aproveita bastante essa sua missão. Vive intensamente. Conta comigo do lado de cá, tá bom? Obrigada, joia. Beijo. Até mais. Até mais. Fim da mentoria, meu Deus. Meu Deus, você viu? Tudo que eu apliquei aí, você que já é meu aluno efetual, você me viu aplicando o método do início ao fim. Você conseguiu perceber ali todas as perguntas, o porquê de cada pergunta, enfim. E você que não é meu aluno, eu tenho certeza que também contribuiu. Inclusive, conta aqui pra mim nos comentários qual foi o seu aprendizado com toda essa sessão de mentoria. E lembrando que se você é meu aluno, você também pode ser o próximo a participar de uma sessão como essa. Agora, e você? Quer alguma palestra pra montar por aí? Deixa aqui o seu comentário que eu quero saber. Beijos e bora ser canal de transformação na vida das pessoas porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Te vejo na próxima mentoria. Tchau! 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 Tchau!